Fala, bebê! É eu, o Negão da Boé! Eita! É segunda-feira, é? Pra mim não faz diferença, adivinha por quê? Tô aqui, ó! Fazendo churrasquinho, eita coisa ruim! Segunda-feira, hein? Mas tu sabe como é que é, aqui o Negão trabalha, a coisa é boa! Amanhã, olha, eu não sei nem como é que vira esse bicho aqui! Amanhã aqui, amanhã mostrando cerveja... Cachazinha, dilema... Cachaça... Olha a outra bagunceira aqui, ó! Tem uma esquentadinha no dia... Tá vendo como é que é que você ainda trabalha aqui? Cada Negão tem isso, não! Não tem feriado, não tem Natal, Christmas... Não existe essas coisas, não! Aqui qualquer dia é dia! Deu vontade, a gente faz! Aí ainda dizem que os Estados Unidos é ruim! É ruim? É não, pai! Estados Unidos é uma mãe! E a gente tem que agradecer demais o Senhor lá de cima, o Papai do Céu, que abençoa todo dia! Então vamos! Metralha, que nós vai comer! Olha! Minha mãe escutava falar nisso e eu apanho! Olha! A Maria encrenca aqui, acha que não está vendo vídeo não! Vai rir com essa bandela toda! Essa janelinha aqui! Olha que janela! Tu viu essa janela ali? Vou comprar outra para botar nela no Home Depot! Olha a visão do Negão! Olha o mar! Eita coisa ruim! Vai chegar lá, na beira do mar! Eu quero ver aqui, olha! A água batendo os pés! E aqui, olha! Olha a minha dona encrenca pequenininha aqui! Fala! Fala com o povo, neguinha! É Zóia Azul! É a filha do leiteiro! Ela é a filha do leiteiro! A Lidia fica com ciúme! Me dá um mano beijinho, Livinha! Pois é! As duas! Todas as duas! Uma do leiteiro e a outra do padeiro! Limpei! Então é isso aí! Hoje é segunda, papai! Daqui a dois dias! Ou três! Ou não se sabe! A gente volta para a escravidão! Toma o chicote! Toma o chicote! A gente lembra da onde que a gente vem! Então vamos embora! Eita cachaça! Não aguenta a pressão, hein? Vocês estão vendo isso? É o que dá! Rengauro com negão! Coisa é preciosa! A mulher bebeu! Passou mal! Mas é assim mesmo! É poucos! É poucos que conseguem! Senhora Mariliana! Nada! Eu estou pronto! Vamos! Será que ela aguenta? Vamos não! Vamos não que tu não aguenta a pressão! Pronto! Mas então está vazio de novo! Vamos! Quero outra cachaça! Vamos! Estão prontas! Vamos! Está vendo que eu preciso voltar para o caminhão! Não precisa não! Vamos lá! Eu estou pronto! Fico tchau! E aí! Poço meu! É eu de novo! Atualizou! Fala, fala povo meu, bom dia, como é que estão vocês, tudo bom? É o Negão, e estamos de volta em Norte Carolina Vocês devem se perguntar, rapaz, tu fica para cima e para baixo para o Norte Carolina Porque está dando uma semana a pouco Eu estou fazendo isso já fazem duas semanas Está funcionando Então, está funcionando, eu vou ficando por aqui, até ver onde que dá Entende-se? Pois é, meu, estou cansado, estou cansado, só o pó na rabiola Vixe Estou cansado que o peixe Porque a situação foi Ontem acordei às três da manhã Para entregar aquela carga em Nova York Saindo da carga em Nova York Eu saí da cidade, né, de Nova York mesmo Onde que eu estava no No Brooklyn E fui para New Jersey só para esperar a carga A carga A carga só saiu às 12h30 da tarde Acontecendo isso, eu fui lá para buscar a carga lá em New Jersey Eu fui em New Jersey, em Nova York, mas Nova York no interior Mas estava longe, estava quase, estava quase não, estava às 2h15min de onde que eu estava Mas lembre que eu saí de 3h da manhã Essa carga que eu estou indo agora em Nova York no Norte Carolina entregar no restaurante Nipo O que é restaurante Nipo, meu? É um supermercado que ele é baseado só para vender para restaurante Então é tudo em grande quantidade, né? Sim, resumindo Essa carga é para 9h da manhã Eu vou chegar às 9h da manhã? Não Ah Mas por que, Mito, não vai chegar às 9h da manhã? Dois motivos Primeiro porque eu tinha que dormir pelo menos 2h Então eu dormi pelo menos 2h Por isso que eu digo a vocês, estou quebrado, que nem arroz de terceira Aí dormi às 3h Ou foi 2h? Foi 2h 2h Aí saí, meti no pau Taca-lhe o pau Aí o que acontece? Teve a inspeção, legal Teve a inspeção Mas como é assim, negão? Teve a inspeçãozinha Bem de leve Vocês vão ver aí, eu fiz um furos bem rápido Eu não podia filmar A policial disse, você não pode filmar não Então tá bom Aí fiquei caladinho lá Eu gravei umas beijeirinhas Só não servei E Atrasou tudo, né? Essa inspeçãozinha demorou 40 minutos É rápido, mas foi 40 minutos 40 minutos Me jogou pra trás aqui 32 minutos E aí Foi assim que aconteceu Vamos entregar essa carga Foi um load com 2 drops O que significa 2 drops? Um load com 2 entregas Então tem essa entrega no restaurante Deep E tem outra Vamos entregar E ainda tem Um picape daquele Vai buscar uma carga ainda hoje Pra entregar amanhã em New Jersey E depois daí Eu pego outra carga Pra ir pra casa Porque eu tô Vejo a hora pra casa Fazer um churrasquinho Cansado Mas de qualquer jeito Só liguei Só liguei, ó É, é verdade Só liguei a câmera Só pra esclarecer pra vocês O que tava acontecendo No batidão E a gente volta já Logo mais 2 real Como dizia o professor Raimundo E anota, olha Que a gente volta Tchau E a gente volta Tchau